Muitos aqui são do movimento de saúde e sabem também da realidade do que é. O que a gente foi cobrar da prefeitura aqui? Por que não fez um diálogo melhor do governo federal com o programa mais médicos? O programa mais médicos é isso. A gente sabe que não é de hoje falta de médicos. Porque muito médico não quer vir trabalhar na periferia. O salário para ele não compensa. Aí o Lula, lá atrás, junto com a Dilma, tinha criado mais médicos. Bolsonaro tinha tirado. Agora voltou mais médicos. Ano passado teve a retomada de seleção de mais médicos. São Paulo pegou isso de médico. Se fizesse um diálogo melhor com o governo federal, teria vindo mais médicos. Porque o programa foi criado justamente para poder levar médicos para as áreas que não tem. O que está acontecendo? E aqui a gente fala o português, claro que podemos falar entre nós. O que está acontecendo é o seguinte. Nenhum investimento no governo federal, esse prefeito está querendo receber de forma concreta. Porque na cabeça dele, ele está pensando na eleição. Ele vai falar, se o Lula investir, aí vai beneficiar o Boulos. E aí na campanha, porque o Lula apoia o Boulos. Ele está com essa cabeça pequena. Nós vamos pensar na população primeiro, não ficar pensando nessa forma pequena deles. O nosso compromisso. Eu acho muito difícil ter obra esse ano, sendo que ele prometeu em agosto. Agora, se botar a licitação na rua, é o mínimo que ele pode fazer. E a gente, ele botando ou não a licitação na rua, a gente assumindo em 1º de janeiro, isso aqui vai virar um. O governo federal investe em São Paulo, a prefeitura, isso é atraso e descaso. Se a prefeitura de São Paulo cuidasse aqui da região, São Mateus estaria... É isso aí, mas é isso mesmo, tem que ter visão, apresentamento e resultado, por exemplo, aqui onde a gente está. É isso aí, mas é isso aí, mas é isso aí, mas é isso aí.